Olá, alunos! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula resolvendo questões de informática para o concurso do Banco do Brasil 2023. Pessoal, antes da gente começar a nossa questão de hoje, sempre lembrando que quem desejar adquirir o nosso curso com o conteúdo de informática para o concurso do Banco do Brasil, pode acessar o nosso site, o endereço é veonconcurso.com.br e o link para acesso está aqui na descrição desse vídeo. Cessa lá que eu tenho certeza que vocês vão adorar o nosso curso. Bem, então vamos lá para a resolução da nossa questão de hoje que diz assim. O Microsoft Edge pode sincronizar o histórico, os favoritos e as senhas e outros dados do navegador de um usuário em todos os dispositivos conectados. Para ativar a sincronização, deve-se selecionar a opção Sincronizar, pressionar o botão Ativar Sincronização, selecionar os itens que devem ser sincronizados e pressionar o botão Confirmar. A opção Sincronizar é uma das sub-opções da opção de configuração de letra A, Perfis, letra B, Sistema, letra C, Proteção para Família, letra D, Cookies e Permissões de Site e a letra E, Privacidade, Pesquisa e Serviços. Bem, pessoal, para entender bem essa questão, nós precisamos primeiro entender o que é a ideia da sincronização aqui dentro do navegador Microsoft Edge. Quando a gente entra nesse navegador, nós podemos entrar e sincronizar a nossa conta, nosso perfil de usuário com outros dispositivos. E por que eu faria isso? Porque se eu uso o Microsoft Edge aqui no meu computador de uso pessoal, no meu desktop, uso no meu laptop, uso também no meu smartphone e uso também no meu tablet, isso significa dizer que quando eu coloco, por exemplo, um determinado site em favoritos, automaticamente, quando eu acessar através de um outro dispositivo, esse favorito vai constar lá no outro dispositivo também, porque eu estou trabalhando com a minha conta, com o meu perfil de usuário dentro do Microsoft Edge sincronizado. Essa sincronização sincroniza a minha conta e o meu perfil de usuário do Microsoft Edge com os outros dispositivos dos quais eu também utilizo o navegador. E, por exemplo, de repente eu acessei aqui com o meu desktop um site e esse site ficou no histórico. Se eu acessar agora lá com o meu smartphone o navegador Microsoft Edge, esse site que eu acessei aqui no meu desktop vai estar também sincronizado e disponível lá no meu smartphone. Então essa é a grande vantagem da sincronização. Ela faz parte do que a gente chama de perfil do usuário do Microsoft Edge. Deixa eu mostrar para vocês aqui na prática como é que a gente pode observar essa sincronização. Percebe esse símbolo, esse iconezinho que você está enxergando aqui, parece um bonequinho, um desenho de um bonequinho? Dá acesso ao perfil do usuário dentro do Microsoft Edge. Então quando a gente clica nesse iconezinho, que é o que eu vou fazer agora, ele abre esse painel e no meu caso ele já está indicando que eu estou acessando com uma conta pessoal, indica o meu endereço de e-mail do qual eu estou usando para sincronizar a minha conta do Microsoft Edge e no meu caso já está dizendo que a sincronização está ativada. Se ela não estiver ativada, é claro que eu vou clicar para ativar se eu desejar usar esse recurso. E além disso, eu posso acessar ainda outros perfis, porque de repente existem outros perfis de usuário que vão usar esse mesmo computador e de repente querem acessar o Microsoft Edge com a sincronização de um outro perfil. Esse é um ponto. Uma outra forma que prova que a sincronização faz parte do perfil do navegador Microsoft Edge, quer dizer, das configurações relacionadas ao perfil do navegador, é o seguinte. Se vocês clicarem aqui na barra de endereços do navegador Microsoft Edge e digitarem a seguinte URL que eu estou destacando agora, Edge, dois pontos, barra, barra, settings, barra, profiles. Quando eu digito toda essa URL, quer dizer, todo esse endereço aqui dentro do navegador Microsoft Edge e pressiono agora Enter, então ele acessa a área de configurações do navegador Edge já com a área do perfil, já mostrando as configurações dentro do seu perfil, do qual eu posso aqui realizar várias operações, como por exemplo, adicionar novos perfis. Posso inclusive aqui sair do perfil que eu estou utilizando agora, porque nesse momento eu estou com a sincronização ativada para o perfil vinculado a este endereço de e-mail que vocês visualizam ali. De repente eu posso adicionar novos perfis e até sair desse perfil atual, se assim eu desejar. Além disso, vocês vão observar aqui que tem um recurso que tem o próprio nome, observa, sincronizar. Provando que sincronizar é uma opção que pertence à área de perfil, que por sua vez pertence às configurações do navegador Microsoft Edge. E aí quando eu clico aqui em sincronizar, que é o que eu vou fazer agora, ele abre essa área, perfis barra sincronizar. E vamos ver o que a própria Microsoft fala sobre a sincronização de perfil aqui no Microsoft Edge. Ela diz o seguinte, o Microsoft Edge pode sincronizar seu histórico, seus favoritos, suas senhas e outros dados do navegador em todos os seus dispositivos conectados. E ainda dá a opção aqui, se o usuário desejar, clicar na opção Saiba Mais. Quando nós clicamos nessa opção Saiba Mais, então ele entra na área de suporte da Microsoft para explicar de forma mais detalhada o que é a ideia do sincronizar através do perfil. Vou ler com vocês, ó. Entre para sincronizar o Microsoft Edge entre dispositivos. Ao entrar para sincronizar com o Microsoft Edge, você pode navegar facilmente na web a partir de qualquer um de seus dispositivos, como smartphones, tablets, laptops, desktop e assim por diante. Manter seus favoritos organizados e sempre continuar exatamente de onde parou, que é uma coisa legal também, porque eu estou navegando numa página lá dentro do meu laptop. E aí quando eu vou para o meu smartphone, a navegação pode continuar exatamente de onde eu parei lá no laptop, porque eu estou com a conta sincronizada em relação ao meu perfil. Eu vou descer um pouquinho mais a barra de rolagem para mostrar aqui a parte onde a própria Microsoft indica o passo a passo para iniciar a sessão para sincronizar a sua conta no computador. Diz assim, ó, configurar a sincronização no computador. Isso para quem usa, claro, o Microsoft Edge no computador. No Microsoft Edge, selecione a imagem de perfil na barra de tarefas do navegador, que é justamente aquele bonequinho que eu mostrei para vocês ali, né? Na lista de opções, escolha a conta na qual você deseja entrar ou escolha adicionar nova conta. Se você vir escrito gerenciar configurações de perfil, isso quer dizer que você já está conectado. Aqui tem uma notinha dizendo ainda, se você estiver na página configurações do Microsoft Edge, selecione perfis, entrar para sincronizar dados e selecione a conta na qual deseja entrar e depois selecione continuar. Então ele dá todo um passo a passo para fazer a sincronização do perfil. Voltando lá na questão, pessoal, ficou agora bem fácil, porque a questão falava que o Microsoft Edge pode sincronizar o histórico, os favoritos, as senhas e outros dados no navegador de um usuário em todos os dispositivos conectados, que era o que era dito pela própria Microsoft. Para ativar a sincronização, deve selecionar a opção sincronizar, pressionar os botões ativar sincronização, selecionar os itens que devem ser sincronizados e pressionar o botão confirmar. E aí vem a pergunta de fato da questão que disse, a opção sincronizar é uma das sub-opções da opção de configuração de perfis, que nós temos ali na letra A de América, porque eu acabei de mostrar para vocês que a ideia de realizar a sincronização de uma determinada conta no Microsoft Edge é uma relação com o perfil daquele usuário e da sua sessão de trabalho no momento. Por isso, aqui ficamos com a de América, gabarito, e a resposta desta questão. Bem, pessoal, se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca um gostei, se inscreve aqui no nosso canal, e desejando adquirir o nosso curso com o conteúdo de informática para concursos, pode acessar o nosso site, o endereço é veonconcurso.com.br e o link para acesso está aqui na descrição desse vídeo, acessa lá que nós temos, inclusive, o curso de informática para o concurso do Banco do Brasil 2023, tenho certeza que vocês vão adorar esse curso. Valeu, pessoal, grande abraço, então, até a próxima aula e bons estudos!